Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui um teste de eficiência, enquanto a LG vai fazendo aqui o coldow, que é o esfriamento após a secagem, CD e CL, o CD é o coldow, que ela tá esfriando, ela acabou de secar, acho que já faz aproximadamente quase uma hora que ela tá nesse coldow, que ela acabou de secar, faz praticamente quase uma hora, e o CL que eu travei o painel, pra eu não vir aqui bater e ela desligar, porque se eu encostasse ali agora, se não tivesse travado, ela desligava. Aqui na Panasonic, a gente vai ter uma carga hoje de jeans, uma carga relativamente, uma carga boa de jeans, aqui tem uma camisa do meu pai que está muito manchada de graxa. E tem um short que meio que também tá com graxa, aqui ó, nessa parte. Ah não, ali também tem. Vou pegar, vou passar aqui um pouco. É o brilhante GENI total. Agora aqui na Panasonic, deixa eu mostrar pra vocês, é uma camisa já velha, sabe, não precisa ficar totalmente limpa. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, tá vendo? Eu já passei o brilhante também, nessa mancha, já ficou agindo aqui um tempo. E aqui tem os jeans normais. Então vou colocar aí, e o meu short, eu coloquei todas assim ó, tá vendo? Assim, uma camada em cima da outra. Aqui no dispenso eu já completei com um pouco de brilhante, tá até o máximo. A massinha de down, cabe um pouquinho mais, o meio do campo. Sabão é o brilhante GENI total. Vou mostrar aqui o manual pra vocês. Os ciclos. Eu não tinha visto isso, ó, tá vendo? Incluindo o tempo de molho, tempo de molho de uma hora. Então o programa dia a dia, ele faz, como ele é um programa, né, ele faz uma hora e vinte, com uma hora de molho. O VNCH, ele foi feito pra lavar roupas bem sujas. E ele vem com molho de duas horas, que dá, o programa total dá 165 minutos, que dá duas horas e quarenta e cinco. Eu fui anotando na frente, porque a Panasonic vem em minuto, não vem em hora, sabe? Isso duas horas e quarenta e cinco com duas horas de molho. Se eu colocar só uma, ela não vai fazer tudo isso. Eu vou ligar a máquina. VNCH. Smart Sense ativado. Vou deixar no automático. Reuso de água. Molho de uma hora. Duas horas lá da dois bip, ó. Viram? De pisca, um molho. Sinalizando que a gente ativou duas horas. Mas eu quero uma só. Eu vou dar o play, a máquina vai começar a pesar a carga. Peraí. Peraí. Tem aquelas bolinhas minhas, por isso que eu tô fazendo esse barulho. Ela selecionou o nível baixo da água e ele sim vai ser suficiente. Porque tá de acordo aqui com o nível. O nível ou de água baixo, ele é no fundo daquele parte de plástico. Eu acho que agora eu tenho que fechar a tampa, porque ela vai rodar o cesto. Aquele jeito tá dando mais uma giradinha aqui do coldown. É a Panasonic jogando sabão em formato de espuma. Percebe, ó? Que na hora que ele cai na roupa, tá vendo? Que na roupa ele já está em espuma. É isso que ela faz. É bom que assim ela já vai fazendo tipo uma limpeza, né? Eu não sei como que tá o filtro dela. É um resíduo aqui, eu não limpei direito. A Panasonic é um pouco chato, porque ele tem essa parte de dentro assim pra limpar. Mas, ó. Tá razoável. Se tá bom, ó. Tá vendo? Vamos ver no final. Se ele não entupir na lavagem, né? Tá de bom tamanho. Tô sem vênish, não coloquei nada. Só sabão. Na hora que ela atinge o nível, eu volto. Acabou de atingir o nível. Tá descendo o restinho de água do dispenser. Olha, o iPhone hoje ativou o segundo flash. Aquele flash laranjado que o iPhone tem. É bom que dá uma equilibrada assim na cor. Vai começar a lavar. Olha como a cor da água já começou. Já tá escura já a água. Saiu o sabão certinho. Ó. Completar o nível de água. Ela faz isso mesmo. Todas as Panasonic faz isso. É uma frescura no cu. Vai estar. Tá. Tá. O imã saiu do lugar. Vou colocar mais meia tampa de brilhante. Essa carga tá bem caprichada. Eu mostrei, né? A sujeira das graxas. Então por isso ela pede em sabão. Tenc filmada. E aí A sujeira das graxas. Comenta F gördente Pertou Fildy A sujeira das graxas. Vamos lá. Vamos lá. Entrou no molho. Bom, agora então eu vou deixar ela fazer as uma hora de molho dela e volto com vocês na hora que ela passar para a etapa lavagem. Ó, tá vendo? Já apagou o molho, já tá na etapa lavagem. Ela já fez aquela agitação da etapa lavagem que é a mais forte. Olha o filtro, meu Deus. Tá entupido já. Dá para ver o chapo daqui já. Olha o filtro. Bom, essa então, tipo assim Eu estou considerando como a última agitação Tipo, da etapa lavagem Porque depois eu só vou mostrar a acomodação Da carga dela Agora eu tô aqui em cima Vou colocar uma cadeira aqui pra cá E vou sentar, que aí eu não quero perder A acomodação da carga, porque tipo assim Mesmo eu deixando o reuso de água ativado Se eu for pra lá, ela vai fazer a acomodação Da carga e vai começar a pitar Eu vou ter que vir aqui e apertar o botão e ela vai soltar água Sabe, aí não vai dar pra eu mostrar Porque aí ela já vai ter feito a acomodação Aí então agora eu vou sentar Por aqui, perto dela Pra na hora que ela começar a fazer a acomodação, eu mostrei pra vocês Você está vendo Que mesmo na etapa lavagem Ela faz molho E isso somente no programa Vanish Se você tem aquela roupa do dia a dia mais sujinha Mas o programa dia a dia Só com agitação De 10 minutos finais Ele não limparia E como uma hora de molho seria muito Você pode colocá-la no ciclo Vanish Sem molho Porque ela faz bastante molho até Ela está fazendo mais uma agitação Vou mostrar aqui um pouquinho Ela já parou Mas eu não queria mostrar a agitação Eu queria mostrar pra vocês a cor da água Eu tenho essa tampinha transparente De medir esses sabões aqui Que não tem tampa medidora E vou dar uma Puxar a zoopa aqui pra um canto Olha a cor da água Você está vendo como que está escuro? Olha o filtro Gente, sinto muito Eu vou ter que tirar esse filtro aqui e dar uma limpada Olha a cor da água Está vendo? Está bem sujo Eu vou tirar esse filtro Eu vou limpar Mas eu não vou jogar o fiapo fora Deixa eu pegar ele aqui Porque com as duas mãos não dá, né? Está até um pouquinho pesado Abrir Deixa eu colocar aqui Entra bastante fluxo de água Está vendo? Está tudo aqui Eu vou passando o dedo Deixa eu colocar o celular aqui assim Tomara que não caia Aí eu vou amontoar aqui no cantinho E deixar aqui Depois eu junto Esse da lavagem O resto que pegou Agora aqui para o final Jeans é um tecido mais pesado Mais duro Como ela está no nível de água mais baixo O fluxo de água Ele não sobe até sair aquele jatinho Ali em cima, sabe? Igual sai na recirculação E a recirculação também não sai bem Pelo fato de ela estar no nível baixo Então tipo assim A água vai entrar aqui por trás E vai sair aqui pela gradinha aqui na frente Até aqui tem fiapo Está vendo? Então na hora que entope essa gradinha aqui Que foi o caso desses fiapes Entupiram aqui E aí ela não consegue filtrar Porque a água ela não consegue suger Aqui em cima Porque aqui as telinhas vai estar livres, sabe? Porque o nível de água está baixo Aí a água não consegue, né? Ter um fluxo grande Igual no nível médio e o alto O nível médio ela já joga o jatinho aqui em cima No nível alto fica melhor ainda Mas no nível baixo, está vendo? Aqui é a entrada do fluxo de água, está vendo? Fica bem baixinho Ela consegue filtrar bem Mesmo no nível baixo, está vendo? Mas se é alguma coisa que solta bastante fiapo Vai entupir o filtro Aí tem que tirar Dá uma tiradinha na lavagem Para fazer assim igual eu faço Distribuir a roupa novamente Porque eu tinha montado ela para um canto E vamos permanecer no molho Está vendo? Mude na etapa lavagem E assim Eu vou tirar esse reuso de água Porque eu estou aqui em cima dela Não vai ter necessidade Estou aqui com a minha cadeirinha E estou aqui em cima Dois mil anos depois Agora que a Panasonic começou a fazer a acumulação da carga Deu praticamente que ela está lavando Duas horas de lavagem e molho Lavagem e molho Essa etapa lavagem aqui no ciclo vênish Meu Deus Ela faz bastante molho mesmo Mais molho que a etapa molho ali Que ela fica molho e agitação Molho e agitação A etapa lavagem do ciclo vênish Ela faz bastante molho Bom, agora eu vou fechar a tampa Ela vai Não vou nem fechar Gente, olha o estado do filtro Cheio de fiapo de novo Vou colocar o imã Porque minha mãe Ela estava saindo Ela é coordenadora de uma escola Aqui na minha cidade Ela estava saindo Ela veio fazer o horário de almoço Ela voltou para a escola Duas horas Duas horas Eu comecei a colocar a Panasonic Abastecendo ela Aí Minha mãe pegou e saiu Minha mãe já chegou da escola Agora são 4 e 11 Eu coloquei Acho que ela para lavar Mais ou menos Umas duas horas Então tipo Já tem duas horas Que ela está lavando Duas horas já de lavagem Agora que ela começou A acomodação da carga E parece que a água Agora está mais preta Meu copinho E realmente Está mesmo Isso daqui é de roupa de serviço Tá gente Essas roupas aí A gente usa bastante jeans Para trabalhar Fez a acomodação Começou a drenar E o filtro Está saindo fiapo Até para fora Tirar uma foto aqui Para eu postar lá No meu Instagram Os produtos Que eu estou utilizando São esse A Panasonic Vai começar a centrifugar Agora Quando ela fica Bastante tempo Com a tampa aberta Está vendo Ela começa a dar erro Lá no painel Mas eu fechando a tampa Ela volta Como vocês sabem Para centrifugar Ela não funciona Mesmo eu colocando O imã Porque ela tem Outro sensor E aí E aí Amém. 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 Passar por cima das roupas. Mas não precisa fazer isso. Fiz isso. Porque também ajuda. Eu enxáguo bem. Mais deficiente. Sabe. Que aí vai. Jogando água. Se nas roupas todas. Vamos lá. Vamos lá. Vai começar a centrifugação. Vamos lá. Vamos lá. A entrada da água para o primeiro enxágue. Vamos lá. Enquanto a Panasonic está aqui enxaguando. Eu vou aqui montar uma Consul de 8kg. Aquela CWE08. Veio para fazer mecânica. Esses tempos eu peguei a CWE09 de tampa de vidro. Agora a CWE08 da tampa de plástico. Agora eu vou montar ela. Mecanismo alado. Qualidade bem top. Vai ter que trocar até o suporte do cesto. Essa daí deu trabalho e teve que quebrar o suporte. O suporte aqui do cesto dela é novinho. Vou começar a montar agora. Depois também vai sair vídeo dessa CWE08 para vocês no canal. Completando o nível de água. É normal. É normal. É normal. É normal. E aí para07. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já soltou o cesto, ó. Ela roda pra cá e pra cá ela trava, ó. Ela não volta pra trás. Ela é igual a Electrolux, modelo LT10B, LTD11, que usa aquela mecânica robozinho, redondinha. É que a gente conhece como redondinha. Muita gente conhece como robozinho. A mecânica da Panasonic é idêntica, aí ela é de catraca, aí a catraca trava. E aí, ela é de catraca, aí a catraca. E aí, ela é de catraca. E aí, ela é de catraca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começamos agora para o segundo enxágue, vai derrubar o amaciante, que é o downy, o downy roxo que está no dispenser. Vamos lá. 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 bom gente, no segundo enxágue que é o último enxágue com amaciante a panassônica coloca um pouco mais de água que o normal, vocês estão vendo ela para, ela destrava o cesto e começa a encher dando aquelas giradas olha só não chegou ainda no nível médio sabe, mas está muito acima do nível baixo fica um pouco bastante acima é bom que assim tem uma penetração do amaciante maior e o giratinho de água começa a sair está vendo? é bom que assim é bom que assim e a agitação no enxágue ela fica mais suave e a agitação no enxágue com amaciante e aí e aí bom gente, então agora ela entrou no olho do enxágue ó, está acionada ó, está acionada na hora que ela está acionada está vendo? ela se tapa ali fica piscando agora então eu vou fechar a máquina vou deixar ela fazer o olho e volto com vocês na acomodação da carga ela enxágue com amaciante ela enxágue a bastante tempo viu gente e ó, até a água do enxágue está um pouco escura geralmente ela é mais clara e aí 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 o conso de 8 quilos já está pronta CWE tô acabando aqui de fechar ela essa é aquela da tampinha de plástico tem a CWC08 que é mais simples que essa o sensor dela é aqui o IMA saiu do lugar acontece né é, agora no caso eu acho que eu vou ter que fechar a tampa já estava me cagando achando que a Panasonic estava com defeito mas é auto limpeza ó ó, ela parou parou a bomba de drenagem aí ela tira o freio tá vendo? e ela dá uma girada com água lembrei tem alguns programas que ela faz isso não são todos tá vendo? uma girada com água é quase um aquajete mas não sai água aqui em cima é, ela dá tipo uma limpada atrás do cesto tá vendo? aí que susto já estava me cagando falei meu Deus minha Panasonic está com problema centrifugação de 6 minutos a 590 RPM aí e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, é isso. Fui. Tchau. Tchau.